Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Depois de 7 meses da aparente tranquilidade, dentro da família Monteiro, as coisas se alteram quando o Cintio sofre um acidente que poderia afetar a vida de seu bebê. Por outro lado, Mercedes fica triste e decepcionada ao ficar sabendo que não pode ter filhos. Notícia que preocupou Ernesto, pois como médico, sabe que sua esposa poderia cair em tentação. Enquanto isso, Elias e Bruno continuam com seu plano de convencer os trabalhadores de lá Hermosa de que abandonem a sua fazenda.